Com a decisão do Congresso, o presidente Renan Calheiros deu prazo até o final da semana que vem para que os líderes indiquem os integrantes da CPI mista da Petrobras. Governo e oposição disputam agora qual investigação deve prevalecer. A base governista defende que a CPI do Senado tenha prioridade de funcionamento e já fez as indicações de senadores. Falta a oposição, que tem prazo até a meia-noite de hoje, mas prefere que a investigação seja feita em conjunto por parlamentares das duas casas. O líder do PMDB indicou o senador Vital do Rego para presidir a CPI da Petrobras no Senado e garantiu que o partido vai indicar os nomes para a CPI mista na semana que vem. Ah, é difícil, é uma ano eleitoral? Sinto muito, tem assinaturas. É constitucional, aplica-se a Constituição, aplica-se o regimento, e instale-se as CPIs tantas quanto tiverem assinatura e tiverem fato determinado. A CPI da Petrobras no Senado terá três integrantes. A CPI mista será composta por 16 deputados e 16 senadores. Já a CPMI, para investigar possíveis fraudes em contratos do metrô de São Paulo, Estado governado pelo PSDB, deve ter 14 deputados e 14 senadores. Nós vamos ter que dividir esforços em CPIs e nós podemos prejudicar algumas matérias que são essenciais para o ano de 2015, como é o caso da LDO, que nós temos que examinar antes das eleições, porque isso aqui é até julho, e temos que deixar isso pronto. E é uma das matérias mais importantes, porque ela baliza o ano de 2015. E 15.